Olá pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta o que você está achando dos vídeos, ajuda a gente, compartilha com os amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe o seu like para ajudar a gente E deixe um comentário falando se gostou do vídeo Obrigado